A partir de agora, o show começa! Uma viagem fascinante pelo mundo da música. Prepare-se para serem contagiados pela alegria e descontração do apresentador mais carismático do Brasil. Para comandar a festa, aí vem ele, Paulinho Tchê Tchê Tchê! Paulinho Tchê Tchê Tchê! Aô, Tchê Tchê Tchê! Tô chegando, tô chegando mais uma vez pra ficar juntinho, pertinho de vocês, graças a Deus! Um abraço bem grandioso a você de Dourados, Mato Grosso do Sul. Também pra você de Guarulhos. Ô, Guarulhos, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por tudo que tem feito pelo Paulinho aqui, tá? Um abraço também pra Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Osasco e Londrina no Paraná. Ô, Paranazão! Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O programa do Paulinho hoje tá de arrebentar, mas é pra arrebentar mesmo. Chuta a mesa de centro da sala, chama a patroa e sai dançando aí, caboclo. Sabe por quê? Ó, hoje nós temos camisa suada, João Mineiro e Mariano, Jota Domingos e Manoel. Sensacional! Você quer ver? Eu nasci no Chuvisqueiro numa tarde de verão. Foi numa sexta-feira 13 que aprendi a locução. Eu sou conhecido como Paulinho Tchê Tchê Tchê, sou mestre na profissão. Eu sou filho do Relâmpago, eu sou neto do Trovão. E pra cantar e quebrar tudo, eu tenho o prazer de chamar os meus amigos Robert e Romão. Aô, patrão! Quebra tudo, caboclo! Minha meia senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde venho Não importa Já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha meia senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhaça No canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correr Vem, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce senhorita Vem, vem morar comigo Vem, vem morar comigo Vem, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, doce senhorita, vem Vem morar comigo, mega doce senhorita, vem Vem morar comigo, mega doce senhorita, vem Vem morar comigo Aê! Robert Romantz! E quem gostou, bate um montão de palma, hein? Obrigado, rapaz. Chique. E aí, rapaz, tudo bem? Pela primeira vez aqui, mas que seja a primeira de várias, se Deus quiser. Se Deus quiser. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar o telefone de contato aí de Robert e Ronan pra todo o Brasil, senão não vende o show, querido. Com certeza. Vamos lá. É 011-4978-5952. Vamos repetir, acho que o povão não entendeu lá. Eu acho que também não. Vamos lá. 011-4978-5952-011. É, rapaz, não anotou, não deu tempo. Acabou. Aqui o telefone passando no teu vídeo, aí não dá pra você perder. Ó, Robert e Ronan, sensacional. Moda linda essa daí, miga senhorita, linda, linda demais. Robert, um abraço pra você, querido. Ronan, tudo de bom. Tudo de bom pra você, Deus abençoe você. Que esteja sempre aqui junto com a gente. Obrigadão, valeu. Fazendo esse sucessão maravilhoso pra vocês. Sucesso, pego no coração de vocês. É isso aí, uma salva de palmas pra... Gente, e Ronan! É, gente, chique no último grau. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma